Essa música aqui vai ter duas sequências de acorde. A primeira sequência vai ser Dó Sustenido Maior, Lá Sustenido Menor, Fá Menor, e Lá Sustenido Maior. Na verdade é Sol Sustenido Maior, né? Aí fica assim. Vamos por partes, fale a verdade, quem é você, e o que está pensando em fazer? E aí a música toda vai seguir sua sequência. Aí agora só naquela parte. Já entreguei meu coração. Você vai fazer Dó Sustenido Maior, Ré Sustenido Maior, está tudo em Fá Menor, suas mãos. Sol Sustenido Maior, qual será? Dó Sustenido Maior, sua decisão. Ré Sustenido Maior, sim ou não. Fá Menor, e Sol Sustenido Maior. Aí fica assim. Já entreguei meu coração, está tudo em suas mãos, qual será sua decisão, sim ou não. É só isso. Vamos tudo? Vamos por partes, fale a verdade, quem é você, e o que está pensando em fazer? Todos os momentos, que juntos vivemos, Será que não vale mais? Devemos deixar pra trás, todo o passarinho, volta pro seu ninho. Eu voltei por você, já entreguei meu coração, está tudo em suas mãos, qual será sua decisão, sim ou não. Já entreguei meu coração, está tudo em suas mãos, qual será sua decisão, sim ou não.